Boa noite. Boa noite. Esta edição do SBT Brasil começa com mais uma morte causada pelo fogo cruzado na cidade do Rio de Janeiro. Desta vez, a vítima foi uma enfermeira de 28 anos, baleada na porta de casa. Só neste ano, tiroteios envolvendo policiais e criminosos resultaram na morte de quase 150 pessoas na capital fluminense. De cima da passarela que cruza a linha férrea, policiais militares trocam tiros com criminosos. A passarela dá acesso às favelas de Parada de Lucas e Vigário-Geral, dominadas pelo tráfico na zona norte do Rio. O confronto interrompeu a circulação dos trens. O caveirão entrou, filho, arregaçando. Pânico também dentro dos vagões. O confronto no local começou nas primeiras horas da manhã com uma operação da polícia civil. Os agentes entraram na comunidade para atender a um pedido da Supervia, que administra as linhas de trem. A concessionária denunciou que traficantes tentavam montar uma boca de fumo na estação de Parada de Lucas e chegaram a invadir um vagão, ordenando que passageiros e o maquinista saíssem do veículo. Na troca de tiros, Luana Ferreira da Silva, de 28 anos, foi baleada e morreu na porta de casa. Ela era enfermeira e, segundo o marido, chegou a alertar os vizinhos sobre o tiroteio. Eu estava escutando ela falando, toma cuidado aí, olha o tiro e tal. Aí foi o único tiro que eu ouvi, que quando eu levantei e abri a porta, junto com a filha dela, que foi na hora que eu me deparei com aquela cena de terror. A polícia civil informou que o tiro que matou a enfermeira foi disparado por traficantes. Segundo a nota, a vítima buscava abrigo atrás de um muro, em uma posição que a deixava protegida dos disparos dos agentes. Mas teria ficado na mira dos bandidos. Moradores contestaram a aversão. Revoltados, fecharam a rua principal do bairro. Carros precisaram voltar na contramão. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Meu Deus, está tomando bomba! Luana era querida na comunidade. A comunidade está revoltada, porque é pandemia. A gente não pode trabalhar, a gente não pode fazer nada. Os órgãos públicos não podem atender a gente, mas podem vir aqui matar. Ela deixa o marido e uma filha de oito anos, que estava em casa na hora do tiroteio. Criava filha sozinha, sem a ajuda de ninguém. Para terminar assim, com tiro na cabeça.